O sistema regulador de velocidade adaptativo utiliza dados da câmera situada no parabrisas e do radar no para-choques dianteiro para manter a velocidade escolhida ao mesmo tempo que mantém uma distância ideal entre si e o veículo à sua frente. Se a distância de segurança diminuir e deixar de ser suficiente, o veículo irá abrandar sem que o condutor intervenha no pedal de travão. Quando a distância de segurança voltar a ser suficiente, o veículo regressa à velocidade de referência que definiu. Para ativar esta função, prima este botão. A função pode ser ativada entre 0 e 170 kmh. Este testemunho assente-se e é apresentada no quadro de instrumentos a mensagem regulador de velocidade adaptativo ativado, com traços para indicar que o sistema está a guardar para armazenar uma velocidade de referência. Quando a velocidade pretendida for alcançada, prima um destes interruptores. A função é ativada e a velocidade atual é memorizada. A velocidade é apresentada à verde no quadro de instrumentos acompanhada deste testemunho. Note que a velocidade mínima que pode ser memorizada é de 30 kmh. Pode alterar a velocidade de referência a qualquer momento, premindo mais ou menos repetidamente até atingir a velocidade pretendida. Note que quando o regulador de velocidade está ativo por pré-definição, é sempre ativada uma distância de segurança. Esta corresponde a um tempo de seguimento de 2 segundos apresentado a verde no quadro de instrumentos. É possível ajustar a distância de segurança entre o seu veículo e o que circula à sua frente, premindo este interruptor várias vezes. São apresentadas barras horizontais de seguimento no quadro de instrumentos, que correspondem à distância pretendida. Quanto mais longe a barra estiver do seu veículo, maior será o tempo de seguimento. 2,4 segundos aproximadamente, para uma longa distância a 1,2 segundos, aproximadamente para a distância de segurança mais curta. Assim que a velocidade de referência for memorizada e o regulador de distância for ativado, pode retirar completamente o pé dos pedais de acelerador e travão. No entanto, é vivamente aconselhável manter os pés perto dos pedais, de modo a estar preparado para intervir, se necessário. Se a câmera e o radar detectarem um veículo à sua frente, este é apresentado no quadro de instrumentos. Quando se aproxima de um veículo que se está a deslocar a uma velocidade inferior à sua, a sua velocidade será adaptada em conformidade, respeitando a distância de segurança selecionada. Se o veículo à sua frente acelerar, o seu veículo também acelera até voltar a alcançar a velocidade de referência selecionada. O regulador de velocidade adaptativo Stop & Go é uma verdadeira assistência à condução em engarrafamentos. Quando o veículo à sua frente abranda e se imobiliza antes de arrancar novamente, o seu veículo consegue fazer o mesmo, sem que tenha de tocar nos pedais. Se o veículo à sua frente arrancar novamente em menos de 3 segundos, o seu veículo arranca automaticamente. Se o rearranque ocorrer entre 3 segundos e 3 minutos, basta pressionar brevemente o acelerador ou este botão para reativar o regulador de velocidade e o respectivo sistema Stop & Go. Importante, após 3 minutos, o regulador de velocidade adaptativo será desativado e o travão de estacionamento assistido será acionado. Terá de reiniciar a função. No entanto, tenha em atenção que a função dispõe de uma potência de travagem limitada e não é capaz de realizar uma travagem de emergência. Se o veículo detetado for apresentado amarelo e for emitido um único sinal sonoro, o sistema está a indicar que deve permanecer vigilante e estar pronto a atuar. Se for apresentada esta imagem, acompanhada de um sinal sonoro contínuo, deve reagir imediatamente para evitar o perigo, porque o regulador de velocidade adaptativo não é capaz de trevar suficientemente para o evitar. Pode exceder a velocidade de referência e realizar uma ultrapassagem a qualquer momento, bastante para tal primir o pedal de acelerador. Tenha em atenção que ao acionar o pisca-pisca, reduz temporariamente a distância de segurança memorizada e aumenta a aceleração do seu veículo para efetuar a ultrapassagem. Durante a ultrapassagem, a velocidade de referência piscará vermelho no quadro de instrumentos. Se a distância para o veículo à sua frente for inferior à distância que selecionou, a função Controlo de Distância deixa de funcionar e as barras de seguimento piscam no quadro de instrumentos. Após a conclusão da ultrapassagem, solte naturalmente o pedal do acelerador para que a função de regulação de distância e de velocidade volte a funcionar automaticamente. O sistema pode ser colocado no modo de espera carregando no pedal de travão ou premindo este interruptor. A velocidade de referência e a distância de segurança são então memorizadas. O testemunho surge a cinzento no quadro de instrumentos acompanhado da mensagem Regulador de velocidade desligado. Basta primir este interruptor para reativar o sistema. As últimas definições guardadas serão restauradas. Ao primir este interruptor, a função do Regulador de velocidade é reativada sem aplicar a velocidade memorizada. Será considerada a sua velocidade atual. Por último, para desativar o Regulador de velocidade adaptativo, basta primir o primeiro interruptor. Para garantir que o sistema funciona corretamente, certifique-se de que a câmara e o radar não estão obstruídos por sujidade, lama ou neve, por exemplo. Tenha em atenção que o Regulador de velocidade adaptativo foi concebido para condução em autostrada e vias rápidas. A função pode ser afetada temporariamente, quando a visibilidade da estrada é reduzida ou se o percurso incluir curvas sinuosas. A câmara e o radar apenas detectam veículos que se deslocam no mesmo sentido que o seu. Adicionalmente, deve desativar o Regulador de velocidade adaptativo se estiver a rebocar um aterrado. Por fim, tenham em atenção que esta funcionalidade é um sistema de ajuda à condução adicional que não substitui a vigilância do computador. De modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade às condições de circulação, independentemente das indicações do sistema.